A gente sabe que os vândalos não perdoam nada. E agora, novamente, uma escola de Cascavel foi alvo de vândalos. Mas tem um detalhe em tudo isso, gente. Por quê? Três adolescentes foram flagrados por câmeras de segurança invadindo essa escola, a escola Ivone Varela, que fica ali no bairro Pioneiros Catarinenses. Eles usaram rolos de papel higiênico para danificar as câmeras de segurança e também jogar no vaso sanitário, para entupir o vaso sanitário. A guarda municipal foi acionada e, há alguns minutos, os suspeitos foram localizados e apreendidos na Avenida Tancredo Neves. Estavam ali naquela arena de futebol, na cancha, bem no canteiro central da Tancredo Neves. Os menores e os pais foram até a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. O Conselho Tutelar vai acompanhar essas famílias. E ainda nessa edição aqui do Balanço Geral, nós vamos trazer mais detalhes sobre este caso. Porque eles não tentaram apenas danificar o vaso, entupir o vaso. Eles depredaram parte da escola. Eles sujaram, vandalizaram. Daqui a pouquinho, você vai saber mais detalhes sobre isso. E, junto dessa situação, na região noroeste do nosso estado, na região ali de Apucarana, Crianças de 7 anos também vandalizaram a escola. Você vai saber mais detalhes daqui a pouquinho. Os pais tiveram que reparar todos os danos. Daqui a pouco, as nossas equipes vão mostrar para você, então, como ficou a situação e o que foi que essas crianças de 7 anos aprontaram na escola fechada, por conta, obviamente, das férias agora escolares. E aí E aí Obrigado.